Que a zoeira, coberta No levantamento, o toque no Tadeu defendeu, Diogo O Tadeu, vamos deixar ele no violão mesmo, ele toca muito bem o violão Saiu o Gabriel Leite, olha o toque sem goleiro Vai mamar na van, novinha, vai mamar na van Às vezes eu queria ter feito mais da minha vida Em vez de ficar parado na frente dos lugares vendendo maconha Aqui dessa porra é todo mundo maconheiro Pode vir, Marcos Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe pau, Marcos Taca-lhe pau, toca-lhe pau, toca-lhe pau Mas porém, olha só o Náutico, que bobeira, que roubada de bola Olha o gol pintando, explode em cima, bateu Ela vai embora pela linha de fundo O futebol me encontra Ou deixa eu te encontrar O futebol me encontra Ou deixa eu te encontrar A habilidade me encontra O canhete arriscou o chute, o desvio na marcação Vem com o bucho, vem com o bucho Vem com o bucho, vem com o bucho Ei, Gado Gooooooooooooooooooooooooooolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda Leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Hoje é 12 da manhã Agora o bagulho tá doido Vai todo mundo pra onde? Lá pro pôs Bebê fica desandado Lá no pôs Hoje é 12 da manhã Agora o bagulho tá doido Depois de gigante Lá pro pôs Depois de cacique E o Ibixão? Foi pra Itália esquecer ele no sol Esse cara tem um empresário bom Ele é lento e nunca tá atento Faz os movimentos Slow motion No cantinho pra desempatar E quando ela passar Pelo goleiro O Brasil inteiro Vai comemorar O meu O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Tchau, tchau.